Carta de um soldado chamado António para uma rapariga chamada Maria a servir em Lisboa Menina Maria, é de todo o coração que ao escrever esta minha carta lhe desejo que esteja de saúde. Eu, no momento atual, estou bem, graças a Deus, junto dos meus camaradas, menos do Júlio, da tia Maria Ana, porque aí eu soube a morada da menina Maria, que ele está no hospital, sem uma perna, e não sei o que vai ser dele quando regressar ao Carvalhal, pois para o amanho da terra, uma perna faz falta e ele não sabe fazer outra coisa. Desculpe pelo incómodo, mas sinto-me tão só que gostava de encontrar uma pessoa que me escrevesse duas linhas para me ajudar a esquecer esta maldita vida que é triste e negra de me ter medo, digo sem vergonha. Menina Maria, o destino desta carta é, pois, pedir um favor, se a menina queria ser minha madrinha de guerra. Dá-se o caso de eu ver aqui todos os rapazes a receberem correio e eu nada. Sabe, as soldados são muitas, sem um retrato ou uma fala a dizer-nos de fora e de outras coisas, a fim de esquecermos esta guerra e do que ela nos fez desgraçados e aos nossos. É por tudo isto e pela tristeza que isto faz que preciso de umas cartas de ânimo. Tchau.